Bora testar os dois lançamentos da Nivea, Nivea anti-marcas, gente. Tanto anti-marcas, anti-idade, quanto anti-marcas, anti-acne. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as minhas primeiríssimas impressões. Estou tirando eles da caixinha, então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. Já deixa teu like registrado aqui se tu gostas desse tipo de conteúdo, de produtos lançamento, lançamentos de farmácia que tem um lugar reservado no meu coração, né? E é claro que lançamentos da Nivea. Aí é claro que também te convido a tu te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar comigo lá nas outras redes sociais. Estamos presente, gente, no TikTok, no Kawaii e no Instagram também. Bom, deixa eu começar aqui no Zoom, mostrando pra vocês, então, os lançamentos. Esse daqui, então, é o lançamento de Nivea Celular, linha Luminos 630. Gente, a linha Luminos tem bastante produtos, tá? Eles têm diversos produtos, a linha Luminos, e eu já quero mostrar pra vocês que a família deles está crescendo, que eu achei muito interessante e, realmente, é uma linha que funciona demais. Eu tenho inúmeras experiências aqui, tanto experiência minha quanto experiência da minha mãe, de uso destes produtos e, realmente, são incríveis, tá? Esse daqui, então, é o Luminos 630, o anti-marcas, ó. Essa daqui é a versão anti-idade, é um sérum avançado. E ele diz o seguinte, ó, que reduz 10 anos de marcas escurecidas causadas pela idade e primeiros resultados visíveis em duas semanas. Ele preenche rugas mais profundas. Ele tem, gente, um ativo que eles chamam de Luminos 630, que é patenteado, né? Que é o Tiamidol. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Tiamidol, eu sempre falo por aqui, que tem, realmente, propriedades aí pra clarear a nossa pele, né? Ele, realmente, é um ativo que vai trazer um excelente clareamento da pele. Bom, depois, o outro produto da Nivea, que eles lançaram, foi este aqui, ó, gente, que é o Luminos 630, anti-marcas, só que pra quem tem acne, ó, é um sérum também avançado, que reduz marcas escurecidas de acne em duas semanas, pele mais uniforme e matificada. Além dele ter também o Tiamidol, ele tem, ainda, o ácido salicílico. Ambos produtos, gente, lindíssimos os produtos, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Lindíssimos os produtos, olha que bonito, muito bonito os produtos. Vou colocar aqui no zoom também, pra que vocês possam ver, ó. Esse daqui, então, é o anti-idade, que é com essa listra vermelha, e esse daqui, então, da listra verde aqui, que é o anti-acne, tá? É o pra acne, no caso, anti-marcas de acne. E aí, já vamos ver aqui, juntos, a textura desse produto, destes produtos, né? Vou colocar primeiro aqui, então. Gente, assim, ó, primeiríssimas impressões. Ó, esse daqui, então, é a textura do anti-idade. Bem legal, viu? Ó, rende bastante. Deixa eu colocar a mão aqui mais pra trás, pra vocês verem. Olha como rende. Rende bastante, tá? E a fragrância, gente, igualzinha a fragrância da linha Lúminos da Anívia, tá? Tanto do reparação noturna. Vocês lembram, gente, que a gente tem aqui todos os produtos já? Se vocês quiserem um vídeo completo, com a linha completa de Lúminos, deixem aqui pra mim nos comentários que eu trago, porque eles têm vários itens. Eles têm o reparação noturna, eles têm o sérum, eles têm o fluido, eles têm também agora o protetor solar, que, inclusive, se vocês quiserem um vídeo de primeiras impressões do protetor solar, já deixem aqui pra mim nos comentários. E o protetor, se eu não me engano, foi lançado antes destes produtos aqui, mas eu preferi fazer o vídeo mostrando aqui em primeiras impressões, primeiríssima mão, né, pra vocês estes produtos aqui. Bom, vamos lá, ó. Esse aqui, gente, então, é o pra acne, tá? Ah, gente, olha! Acabo de ser surpreendida. Olha, gente, ele é gel sensacional! Sensacional! Esse produto aqui vai se dar maravilhosamente bem com as peles oleosas. Gente, achei! Nivea arrasou já no início do vídeo, assim, ó, posso dizer pra vocês. Nivea já arrasou com esses produtos. Olha só, gente, a textura. Vou colocar no zoom de novo. Olha aqui, gente, textura gel do anti-marcas pra acne. E esse aqui, então, é exatamente voltado pra uma pele aí anti-idade, né? Pra uma pele mais madura. Bom, gente, vou falar sobre os ativos e vamos aplicar os produtos, certo? Então, vamos lá, né? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre cada ativo aqui. Então, assim, ó, o anti-marcas de acne... Ai, gente, tô encantada com esse produto aqui, tá? Encantada! Se vocês já quiserem que o Joane venha testar esse produto e que a minha mãe venha testar este produto aqui, já deixem nos comentários que eu trago os dois num vídeo só. Bom, gente, então vamos lá. Ele promete uma pele mais uniforme e matificada. E olha, gente, tô sentindo aqui até uma fragrância gostosa, sabe? Bem gostosa nesse aqui, pra acne também. Não tem aquele... Vocês me perguntam muito se tem cheiro de pepino, né? Nos produtos normalmente em gel, as marcas realmente... Parece que todo mundo coloca o mesmo cheiro, né? De pepino. Esse aqui não tem cheiro de pepino, tá? Bem gostosa a fragrância. Então, ele promete uma pele mais uniforme e matificada. Contém aqui, gente, o Luminos 630, que é o ativo que eu falei pra vocês, que é o Tiamidol, que promove realmente um clareamento de manchas na pele. O ácido salicílico. E olha só, gente, o ácido salicílico, ele é conhecido pelas suas propriedades esfoliantes, que uniformiza e melhora a textura da pele. E realmente, ele melhora, sim, a textura. Ele também ajuda muito no tratamento e no equilíbrio da oleosidade da pele. Então, o ácido salicílico, pra quem tem acne, é sensacional. E pele oleosa também, tá? Bom, ele ainda contém o ácido hialurônico, que vai promover aí uma maior hidratação na pele, exatamente porque ele vai reter a água, né? Então, ele vai manter a nossa pele hidratada. E contém também, gente, extratos, tá? Tanto extratos de folhas, quanto extratos de raiz. E contém ainda o Panthenol, que eu achei realmente sensacional, nesse produto aqui da Nivea. E o Antidade, a gente vem com ativos diferentes do antiacne, tá? Do praacne. Também contém o ativo, esse, o Lúmino 630, que é o Tiamidol, que eu falei pra vocês, que promove o clareamento. O ácido hialurônico, que vai manter a nossa pele hidratada. Um acelerador de colágeno, que estimula a produção de colágeno, que ajuda a recuperar o volume e a firmeza da pele. Gostei bastante desse produto. A manteiga de karité, o squalano. A manteiga de karité, a gente vai manter também a nossa pele hidratada. Ele sabe com aquela sensação mais aveludada. Exatamente isso que faz a manteiga de karité. E também contém o squalano. E ambos os produtos, gente, eles colocaram aqui nas caixinhas, que é comprovado o efeito anti-marcas, comprovado em todos os tons de pele, ó. Estão vendo aqui? Isso eu achei bem interessante, tá? Falar pra vocês, porque não é sempre que a gente vê marcas testando em vários tons de pele. Então vamos falar mais, né? Vamos pros testes aqui. E eu vou colocar aqui pra vocês verem. De um lado, o anti-acne, ou melhor, o anti-marcas acne. Vamos lá. Ah, gente, eu gostei, né? Vocês viram que eu gostei do produto, né? Ele parece que ele tem um... Uma refrescância, assim. Pode ser que seja, gente. Por causa do... É, ele tem, assim, uma fragrância bem aparente, tá? É. Ele chega, assim, parece a dar uma... Uma ardência, sabe? Pode ser por conta do ácido salicílico? Pode. Eu vou dividir o rosto em dois, tá? Pra poder aplicar os dois. E é claro que se vocês quiserem os vídeos individualmente de cada um, já comentem aqui pra mim também que eu trago. Gente, olha. Bem... Bem, assim... Bem... Como é que eu vou dizer pra vocês? Bem aparente mesmo. Bem forte a... A primeira passada, sabe? Tu sente, assim, meu olho, pelo menos, ó. Ficou ressentido aqui. Mas já passou. Sabe? Foi naquele momento ali da aplicação que eu senti. Deixa eu ver aqui, gente, qual é a indicação deles aqui. De uso, tá? Ó, eles dizem que pode utilizar, então, durante a manhã e a noite com o rosto limpo. E é isso que eles dizem, tá? E durante a manhã tem pra combinar, então, o protetor solar luminos também. Olha, gente. Ficou um pouco pegajoso aqui na minha pele. Na minha opinião. Porque eu passei bastante produto, tá? Pode ser que passando bem pouquinho. Um pouquinho. Ó. Mas ele já tá secando, ó. Tô aqui de perto mesmo pra vocês verem essa diferença. E vamos aplicar, então, o anti-idade, né? Porque... Ai, gente. Anti-marcas, anti-idade desse lado de cá. Eu acho, gente, que eu vou colocar mais ou menos a mesma quantidade porque senão vou... Vou tá puxando, né? Pra esse aqui. Esse aqui, gente, já não me... Já não ardeu meu olho, tá? Ah, já. Se ardeu, ardeu, não, gente. Não ardeu o meu olho. Mas eu senti, sabe? Eu senti ali. Talvez seja por causa dos ativos. Por conta dos ativos. Mas... Ai, gente. Eu adoro essa textura. Eu adoro essa textura. Que textura maravilhosa. É que a minha pele, gente, é uma pele mista, tá? É uma pele mais seca durante o inverno e mais oleosa no verão. Mas mesmo sendo mais... Com uma tendência aí a ter mais oleosidade no verão, eu ainda prefiro esse tipo de textura, assim. Sabe que eu sinta uma maior hidratação na minha pele. Exatamente. Ó. Gente, eu gostei muito, tá? Muito mesmo. Pele luminosa aqui. Pele mais matificada. Ó, gente. Secou 100%. Olha que bacana isso. Isso é que eu gosto de vir aqui fazer primeiras impressões porque vocês estão vendo realmente o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo e eu não tinha aplicado ele antes, tá? Ó. Tô sentindo aqui um leve... Mas um leve formigamento, tá? Na minha pele aqui. Principalmente nessa região aqui, ó. Das bochechas. E é por conta, com toda certeza, gente, do ácido salicílico. Sinal de que ele está aqui, né? Que ele está presente aqui nessa fórmula. E isso é muito bacana, assim, a gente poder sentir, sabe? Que os ativos estão realmente funcionando. Ó. Vejam aqui, gente. Pele muito mais luminosa desse lado. Pele mais... Seca aqui, ó. Olha, gente. Secou? Secou. Ó. Ó, não gruda mais. Tão vendo? Tava grudando. Tava ficando pegajoso. Então, a quantidade que eu coloquei não teve problema. E eu botei bastante quantidade aqui. Vocês viram, né? E esse aqui também não fica, assim, super pegajoso. Não. Olha. Fica só um creme ali que tu passasse no teu rosto. Vou colocar eles dois aqui mais uma vez pra vocês verem. Porque pra quem quiser, de repente, printar, ir atrás... Ai, gente. E tá aqui, ó. Eu que comprei, tá? E todas essas compras aqui que foram feitas, vocês encontram aqui no canal já. Porque tem vários vídeos de comprinhas, de novidades de farmácia. Teve um quase que seguido do outro. Então, eu já conto contigo pra tu ir lá deixar o teu like. Já deixa teu like aqui pra mim também. Porque vale muito a pena, né? Gente. Tô me puxando aqui pra trazer as comprinhas pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. O Nivea, o Antidade, eu paguei, gente. Ele saiu com... Olha só que legal. Ele era R$122,90. E eu ganhei um desconto na raia e ficou por R$86,03. E o Acne também, gente. Eu paguei R$86,03. Ou seja, eu comprei os dois produtos por quase pelo preço de um produto no preço cheio, no preço normal. Se tu gostou desse vídeo, lembra de deixar o teu like registrado. Já compartilha com todo mundo, gente. Assim, ó. Com peles acneicas, com peles aí que precisam tratar os sinais da idade. Já compartilha com aquela pele madura, com a filha, com o filho, com todo mundo que eu tenho certeza, gente. Esses produtos aqui valem a pena serem conhecidos. Eu tô encantada com as texturas dele aqui, gente. Mesmo ele sendo um produto que não é gel, que é um creme, ele está agora super sequinho na minha pele. Assim, a Nivea arrasou realmente lançamentos de farmácia que ganharam um espaço aqui no meu coração. E logo, logo voltarei. Então, só vocês me dizerem que vocês querem ver a resenha de cada um deles em separado. E também, se vocês querem ver o Jôni testando o Pra Acne e a minha mãe testando o anti-idade, deixem tudo aqui pra mim nos comentários que a gente volta já, já. E é claro, né? Compartilhou o vídeo, já te inscreveu no canal, ativou o sininho de notificações, deixou teu like registrado. Então, por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!